Coisa e tals, que coisa hein, que coisa maravilhosa Tô zoando pra vocês aí ó, hein, 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 muito spoiler véi, comecei hein, tá ligado Aí o negócio, hashtag, véi, a função, puta que pariu, aralho, aralho, hein gente, family friendly É, aralho, 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 e que hashtag, véi, que adivíduo rádio é a palavra que tem um C E depois o aralho, aí ele não podia usar aqui nessa linha do tempo ainda se fosse family friendly Ah, inventei heads, tá falando apenas coisa family friendly aqui pra vocês Que são onisciências, Einstein, Jesus, Einstein, Tessas, Buda do Tornado, aqui de Joss, não sei se tem fé Galera do spoiler, galera que deixou comentário, hashtag Rafa, hashtag vocês, hashtag Tornado, hashtag hashtag de vocês E que se essa for a aula 90, tem que citar mais alguns nomes Tem que citar alguns nomes de vocês que são legais pra caralho Ao ponto de serem até melhores do que outros que estão na base de faixa da pirâmide Ah, spoiler, não pode dar esse tipo de spoiler Caraca, aí se tivesse ao vivo, mas aí também não tem diferença, eu acho Porque se vocês souber, ah não, mas aí tem diferença na forma de tipo web Porque aí eles gostam de saber primeiro Eles gostam de ter um gostinho, tá ligado? Tipo, véi, eu sou foda, eu tô lá hackeando um negócio lá, coisa e tal Paguei vários bitcoins e encontrei o Vitor Hatman de todo mundo Aí fica mais engraçado, não fica? Fica mais engraçado a hashtag na fuça, tá ligado? Fica mais engraçado a hashtag, tá ligado? Na fuça Peguei Caracas Eu vou cantar uma questão pra vocês que é bem assim Pronto, já cantei Pronto, já canto Vem Opa Eita Vem Paralho, que coisinha Vem A piada do negócio Já tem que coisinha E deixem um comentário Deixem um comentário Aí Nesse lugarzinho aí Que se chama Que coisa E só Que é tipo Está no menos E só Tá ligado? É Zinjo Será que eu mostro o pé de novo? Vou mostrar Esse é meu pé E só A piada completa É que esse copo Caso fosse Especial Ele teria escrito ali Coca-Cola Pepsi Heineken É Qual é a marca? É Burger King McDonald's Subway 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 É o Sabada do Way Nem vou Vai que vocês vão falar Pra eu me vestir de azul Pra fazer propaganda Latim Aí eu vou falar Hum Aí eu deixo Pro Fabio Pochetti Tem um negócio Que eu gostaria de dizer Pra vocês Que é bem assim Era uma vez Na Disney Onde você encontrou Com uma pulseirinha O hashtag Lá da Disney Tá ligado Aí de repente É a mesma coisa A piada A piada Mais que completa Como não poderia Caracas Que legal Não Mas eu não vou dar esses Não Não vou dar esses spoilers Nossa Velho Do céu Espera isso Que quando eu me pôr Aconteceu Para não Fazer esses spoilers Na linha temporal De vocês Falou japonês Agora vocês Sutaque japonês Tá ligado Aí Caracas Gente no sal Ah não assistam Big Brother Se não tiver Vitor Hatch Pronto falei Porque sabe Só isso Que eu vivo No Big Brother Várias câmeras Pra vocês Tá ligado Premiere PP View Da Globo.com Hashtag Tu Hatch Não tem graça Assistir o Big Brother Se não tiver Vitor Hatch Não tem graça Tô ligado Lá está o ponto Gravitacional De todas as coisas De todas as histórias De todas as vidas Hashtag Vitor Hatch No meio da função De vocês Véi Adorei O negocinho Que é bem assim Olha ele cantando Tá ligado O negocinho Que é bem Hashtag Na função Vem Nossa É muito spoiler Claro Agora qual é Esse capítulo Quem saberá Hashtag No meio da função De vocês Deixe um comentário aí Mas eu disse que teria Canção Caso essa fosse Aula 90 Vem Vem Como eu posso dizer A função Caracas Do céu Que coisa Gente Será Não Não vou Dar esse spoiler Também não É muito Da vida Pessoal Do hashtag Tá ligado É muito Hashtag Vem Que é o Deus do spoiler Hashtag Da fuça Hashtag Da fuça Aí se estiver vendo Isso 360 graus Cê tá de parabéns Cê tá de parabéns Cê tá de parabéns Cê tá de parabéns Nesse open Olha gente Cê tá de parabéns Deixa um comentário Se você tá de parabéns Aí Deixa um comentário Tome Vou até mostrar o pé De novo Só pra ficar Arrastei Então arrastam bem Igual a cara dele Beijão também Ó Street yoga De Vitor Hatchmo Um pé E outro Um pé E outro Hashtag Hashtag Aí você tá lá Com os fones de ouvido Tá ligado Headset Tá ligado Aí ó Headset Tá ligado Aí o novo bordão Headset Tá ligado Star Wars Tá ligado Novo bordão Ali no tempo de vocês Aí falaram assim Mas hashtag Quando que o Darth Vader Vai voltar Quando a Disney Contratar o Vitor Hatchmo Fazer o roteiro novo Do Star Wars 10 Na custo de vocês Star Wars 10 Aí pela pena Em vez de eu fazer o 10 Eu faço o 14 Faço o 14 Aí depois eu faço o 10 Depois o 11 Depois o 12 Depois o 13 Bem Só o hashtag Tornado Sabe como é que é o roteiro Igual a galera Fica criticando O bicho lá Do terra e do gelo Aí era do George Não sei o que lá Aí eles botaram O nome do negócio Aí tem o dragão Tem a menina Do cabelo Aí ela vai Tem os ovos de dragão Tipo Véi Ficaram enchendo a porra Do saco do cara Tá ligado Tipo Pelo amor de Deus Termina a sétima temporada Pelo amor de Deus Termina a sétima temporada Pra que? Pra começar a oitava? Tá ligado? A sétima temporada Aí pra vocês Tá ligado? Ou seja Aí o que seria A temporada 20? Aí o que seria A temporada 300? O que seria A temporada 10 mil? O que seria A temporada Aí vocês vão Ainda esses números aí Tá Sopens Sopens Deixa o comentário Vem A galera meio bosta Dizia que quando Vitor Rádio Já falava a palavra Sopens Sopens Era um julgamento negativo Mas os do bem Sempre souberam que Toda vez que o hashtag Torreiro falou Sopens Sopens Mesmo que era uma crítica Ele ainda assim Ama o Sopens Sopens Ele ainda assim Quer que 9,5 bilhões Sopens Sopens Entrem numa nave E vão pra Qualquer dimensão Vem Que que eu posso dizer 9 Ó Sem contar alienígena Atlântia Essas coisas Só o Sopens Sopens Ó 9,5 bilhões É o que cabe na nave Essa é a quantidade de seres Diz Sopens Sopens Sem contar alienígena Atlântia Unicórnio Essas coisas Animal Tigre Leão Não sei nem mais Qual animal Que vocês já Extinguiram ainda No tempo de vocês Mas tem aí Às vezes Umas onça Tentada Tem os tigres De bengala Tem os leões Com umas jubas Gigantescas Tá ligado Tipo igual Do hashtag Tohátima Aqui ó Tá ligado Aí Nossa Gente do céu Que coisa Absurdamente Mais maravilhosa Em todos Nossa Vai Tá Vou dar esse spoiler É O hashtag Tohátima Sabe aquela piada Do Rick and Morty Que tá o Jerry O Rick E um ser Que tá tentando Fazer com que O Rick Não faça Não sei o que lá Aí O Jerry Deu um ataque De heroísmo Pela primeira Vem da existência Ou de covardia E aí Ele ficou No braço do cara O cara falou assim Véi O que que tu tá fazendo Jerry Aí o Jerry Ah mas eu preciso Ter um ato heróico Não sei o que lá Aí Aí Sem querer Atira o negócio Aí ele acerta O negócio da nave Que era pra passar Na linha do tempo Era um dilatador Gravitacional Então o Jerry O Rick E o O alienígena Que tava ali Naquele momento Ficaram Dilatados Entre eles Naquela linha temporal A ponto de ter existido Algumas vezes Dentro da estrutura Da realidade Hashtag Torradio Na fusa Spoiler de Rick e Morty Pra vocês Da segunda temporada Na fusa De vocês Então esse vídeo É Rick e Morty Live Ova Quem entendeu Por que que é ova Entendeu Quem não entendeu Por que que é ova Como é que eu vou falar O que é ova Pra vocês É do anime Ova Não é Então Aí você tá assistindo Samurai X Tem a linha principal Só que tem aqueles ova Que mostram Como é que o Rimura Kenshin Conseguiu a primeira Cicatriz Que ele tinha Aí conta toda uma história Genial pra caralho Sobre um Um cara Que não tava espada E ele usava uma espada Que era o contrário Porque ele Teve o voto De nunca mais ferir ninguém Caraca Esse é o Esse lápis Do Rimura Kenshin Assistam Samurai X Para os mais íntimos Samurai X Para os mais íntimos Aí O bicho Nossa De chorar O capítulo inteiro Tá ligado Porque porra É uma coisa assim Completamente absurda Que eu não vou dar esse spoiler Aí Naruto Ah mas por que que Naruto Não dá pra chorar também Dá pra chorar com Naruto Pra caralho também Mas eu acho que Que o Rimura Kenshin O Samurai X Samurai X Da questão Samurai X Xavier Samurai X Hashtag igual Hashtag Tohátima Hashtag Tohátima de novo Na foto de vocês Hashtag Coisa e tal Hashtag Tohátima de novo Hashtag Jesus Issei Issei Tesla Bulletin Hat McGinnis Joyce Cês tem fé Galera do Spartan Nananana Ah Rafa Girafa Steve Jobs De novo Por que não Jesus Issei Tesla Bulletin Hat McGinnis Joyce Nanananana Leonardo da Vinci Olha o Leonardo da Vinci Ali atrás Aquele é Leonardo da Vinci E aquele ali Vou até mostrar pra vocês Aquele ali É um pouco de homenagem É um pouco de homenagem Aquele ali É um pouco de homenagem Aquele ali LCause Que amém Tempo de homenagem É um pouco de homenagem É um pouco de homenagem É um pouco de homenagem Até a próxima É um pouco de homenagem E uh É um pouco de homenagem Em Benehmen O Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto